Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós iremos ler a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24. E para isso convido os irmãos que sejam de pé, em reverência à palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 5, versículo 24 e apenas o versículo 24. Amém, irmãos? A palavra do Senhor está aqui também projetada. E a palavra do Senhor diz assim. Ah, desculpa as crianças. Tem liberdade. Pronto. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Santo Deus, está a Tua palavra lida. Pedimos, Senhor, nos conceda a revelação da Tua palavra e aplica ela em nossa vida. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentados, irmãos. Irmãos, o texto que nós lemos, ele está numa época em que os homens viviam Duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, quase mil anos. Quase mil anos. E o interessante é que esses homens nessa época viviam esse tempo todo, mas a Bíblia não relata que era uma busca deles, de viver tanto tempo. E trazendo como paralelo para os dias de hoje, nós vemos algo em comum que é, nós queremos viver quanto mais possível, mesmo que fisicamente. Então, nós cuidamos da nossa saúde em prol de poder viver um pouquinho mais. Cem, cento e vinte anos. Talvez alguns chegam a cento e trinta. Mas, como aqueles homens do passado que chegavam a viver ali há quase mil anos, e a palavra do Senhor fala que o homem que mais viveu, viveu novecentos e novecentos e sessenta anos, mais de novecentos anos, foi o Matusalém, não me lembro o número aqui exato. Alguém falou ali, não foi? Nove e meia nove, né? Amém. Já sabe mais do que eu, está vendo? As professoras estão de parabéns, ensinando e elas aprendendo e lendo a palavra do Senhor. Veja que maravilha. O obreiro aqui na frente e a criança ensina. E é assim a palavra do Senhor para com as nossas vidas. E quando foi lido ali um texto, para falar de quem estaria aqui, a primeira palavra que o Senhor deu foi, que não era com muita sabedoria, de conhecimento, que a mensagem ia ser traga, mas era pelo Espírito. Nós vivemos e buscamos viver mais e mais, assim como aqueles homens do passado, e alcançamos aí até os seus, talvez, cento e trinta anos, vivendo sem o Espírito. Sem o Espírito. Sem o Espírito Santo em nossas vidas. Nós até podemos chegar a esta idade. Mas com o Enoque foi diferente. Enoque viveu 365 anos de registro na Bíblia, lido pelos homens. Mas a palavra do Senhor não fala que Enoque morreu. Os outros falam que morreu. Mas Enoque não. E assim como nós, quando nós buscamos viver em Espírito, nós até iremos chegar aos cento e trinta anos. Na carne, no homem. Mas no Espírito nós vamos muito além, louvado seja o nome do Senhor. Porque Enoque, como homem, 365 anos. Mas como ele andava com Deus, não se viu mais. Não se viu mais. E o que é esse não se viu mais? Aqui na Bíblia fala literalmente. Deus o tomou para si. E aonde é que está Deus hoje? Na eternidade. E se Deus tomou Enoque para si, Enoque está na eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o que é esse não se viu mais nos olhos dos homens? O homem quando aceita o Senhor? O homem quando vira um servo do Senhor? O homem quando vira filho de Deus, amigo de Deus? O mundo não enxerga mais. O mundo não sabe mais da vida dele. O mundo não tem mais como reconhecer como homem. Porque quando este passa na rua, o mundo com os olhos físicos até fala assim, ó. Este, esta aí, é uma serva do Senhor. Aquele homem que você era, aquela mulher que você foi, este você não é mais. Este, o mundo já não te enxerga mais. Por isso, o mundo também não viu Enoque e o mundo também não vê mais o servo do Senhor. Porque o servo do Senhor vive em espírito e o que resplandece sobre o servo do Senhor é a luz do Espírito. É a face do Senhor em nossa face. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Moisés, quando estava no Monte Aurebe, quando ele desceu de lá e o seu rosto resplandecia, assim é o servo do Senhor nos dias de hoje. O homem lá fora não consegue mais olhar para a gente, não consegue mais olhar para a gente com os olhos carnais. Este, esta é uma serva do Senhor. Por quê? Porque anda diferente. Por quê? Porque se veste diferente. E não estou dizendo aqui, se é calça, saia, choro. Não, não estou dizendo neste aspecto. Eu estou dizendo, é na postura de servo do Senhor. Este aí, esta aí é uma serva do Senhor. E o mundo não vai mais ver o velho homem. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus vai tomar para si, cada um de nós, bendito seja o nome do Senhor. Você é um servo, uma serva do Senhor, o Senhor vai tomar para si a sua vida. Você é de Deus, você não é mais deste mundo. Você não pertence mais ao homem, você pertence a Deus. Você andou com Deus em vida, você pertence ao Senhor. E o interessante que Enoque, na sua vida, ele teve todas as pelejas, por certo, que nós tivemos. E os seus objetivos de vida também. Porque a palavra do Senhor fala que ele, aos 65 anos, teve o primeiro filho. E andava com Deus. Então ele tinha os seus objetivos. Depois que ele teve o primeiro, ele teve filhos e filhas. Não se falava mais o nome. Não se contava mais. O primeiro contou. Não se contava mais. Então ele tinha os seus objetivos. Nós também temos os nossos objetivos diários, cotidianos. O objetivo de ter uma casa, de ter um carro, de ter uma família. São os nossos objetivos. E o Senhor mostrou a respeito de um homem que tem se frustrado, tem deixado o seu coração se magoar por objetivos que ele traçou para a sua vida, mas que ele não alcançou ainda. E o Senhor disse na revelação assim, quando você andar com Deus, quando você entregar a sua vida ao Senhor, os seus objetivos vão ser cumpridos. Vão ser alcançados. Mas sabe o que é mais interessante ainda, na palavra, na revelação que o Senhor deu? É de que o Senhor, ele tem a eternidade para te conceder, porque esse é o objetivo dele, do Senhor. O seu objetivo são os meios dessa vida, ou o material dessa vida. Amém, não tem problema nenhum nisso. Mas o objetivo de Deus para a sua vida, é que você ande com ele, e ele possa tomar a sua vida, para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Enoque conseguiu os seus objetivos, os seus filhos, que naquela época era o bem maior, e hoje também, por que não? E andou com Deus para alcançar a vida. Você vai alcançar os seus objetivos, andando com Deus, e a vida vindoura, a vida eterna, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor tomou para si, e será que, qual é a condição que Deus, Ele requer de cada um de nós, para tomar para si? E o primeiro é esse aqui, andar com Deus. E aí tem um louvor das crianças que fala, andar em espírito, né? Andar em espírito, é andar em santificação. Da qual a palavra do Senhor fala, é impossível ver a Deus. Sem santificação, é impossível ver a Deus. Andar em obediência. Que é a maior alegria do Senhor em nossas vidas, quando nós obedecemos a Ele. E quando nós andamos com Deus, nós fazemos uso de tudo isso. De tudo isso. Andar em espírito, é ter dons espirituais, batizado com o Espírito Santo, frutos do Espírito. Andar em verdade. Andar no caminho do Senhor Jesus. Há sofrimentos, há, com certeza. Há sofrimentos. Mas a vitória maior, ela espera cada um de nós. Andar com Deus, é ter a certeza, de que este mundo passará, céus e terras passarão. Mas a palavra do Senhor sobre a sua vida, ela não há de passar. E o Senhor, Ele vai, Ele vai cumprir toda a sua palavra em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje é a oportunidade sua. Hoje é a sua oportunidade. Andar com Deus, deixar a sua vida ser guiada por Deus. Obedecer ao Senhor, andar em santificação com o Senhor, ainda que possamos dizer assim, ainda que há tempo. Andar em santificação com o Senhor, ou não? Ter os objetivos somente para esta vida. A palavra do Senhor fala assim, ó. Um conselho te dou. Lhe apresento a vida e a morte. A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. A bênção e a maldição. 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 Amém. 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 Glória a Jesus, exaltado seja o nome do Senhor, glória a Jesus, aleluia, irmãos essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas, andar com Deus, não há outro bem maior, não há outra alegria maior do que essa, do que andar com Deus, felizes são aqueles que nasceram na presença do Senhor, porque andaram com Deus continuamente, então nós, eu convido os irmãos a estar em pé e vou encerrar, pedindo que as crianças, uma palavra de glorificação, encerrando pelas crianças, depois a gente encerra o culto, mas uma das crianças vai glorificar o Senhor, porque andar com Deus, desde o nosso nascimento, é um bem, é um privilégio que poucos de nós, poucos de nós conseguimos, a maioria de nós aceitamos o Senhor, e é uma bênção, uma palavra de glorificação Senhor. Senhor, nós te glorificamos, nós te glorificamos, porque um dia a gente vai ouvir a trombeta, e a gente vai ir para o céu, morar com o Senhor, andar nas ruas de ouro, e cantar no lindo coral com os anjos, a gente vai ver a face a face com o Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém Senhor, Senhor, receba em teu altar este culto, em nome do Senhor Jesus, amém Senhor, amém. Os irmãos podem estar sentados, nosso culto está encerrado, se tiver algum aviso, passou. Se você desejar uma oração, o Dom falou com a sua vida, só chamar o de nós, os obreiros estaremos aqui à frente, prontos a te atender. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.